O Festival Literário Internacional de Belo Horizonte é uma ótima opção para quem vai passar o fim de semana na capital. Carol, a programação por aqui é bem diversificada e o melhor, é tudo gratuito. Serão mais de 200 atrações entre elas, mesas de debates, feiras de escritores, oficinas, saraus, shows, narrações de histórias, exposições e tem até uma biblioteca para bebês. Olha que legal. Bom, isso tudo, a intenção da Fundação Municipal de Cultura aqui de Belo Horizonte é fomentar a leitura e, é claro, valorizar a literatura. O evento, que vai até domingo, acontece de 8 da manhã até 8 da noite, aqui no Centro de Referência da Juventude, que fica na rua Guaicuruz, bem ao lado da Praça da Estação. Carol, é com você aí no estúdio. Obrigada, Ilson. As franjas estão em...